Uff, ok. Quanto tempo que eu não gravo um vlog, né? Caraca. Bom, eu tô aqui pra dar uma pequena explicadinha em algumas coisas, eu também vou falar um pouquinho aqui. Primeiramente, mostrando como é que estão os danos do Fênix, daquele dia. Aí como é que tá o bicho. Pior que, acreditem se quiser, eu não lutei mais com esse cara ainda. Faz uma cota aqui, desde aquele dia, desde a gravação dele, eu praticamente não usei mais ele. Só lutei uma vez aqui com meu irmão e só. Então, ainda quero fazer mais vídeos com ele e tal. Tanto que eu tenho já planejado, porque eu já tenho meu deck graças ao Fênix. Eu tenho meu deck, já tenho finalmente o meu deck 3-on-3. Não é o melhor deck de todos e tal, até porque não tem como ter o melhor deck e tal. Mas é um deckzinho legal, um deckzinho que... Todo o meu deck é em volta do próprio Fênix. Tanto que o Israel até me deu essa ideia de fazer um deck em volta... Tipo, fazer vídeos temáticos com decks em volta de específicos base, né? E o meu deck, infelizmente, é tipo... Eu uso todas as coisas do Fênix pra fazer esse deck. Outra coisa também, que era um vídeo que eu já tava trabalhando, que era o vídeo da análise do Kerbeus. Eu vou ter que dar uma baita nadiada nele. E também progredir. Por quê? Porque eu perdi parte das gravações dele. Parte das gravações da batalha e da introdução dele. Vou ter que fazer de novo. Eu não acho que eu vou refazer do zero. Eu acho mais proveitoso eu regravar as partes que ficaram faltando pra ele. Ainda mais que a análise do Kerbeus vai ter mais ceninhas daquela de conversa das vezes. Vai ter essa lorezinha, né? Não sei por que eu tô fazendo isso, mas é legalzinho, legalzinho, legal. E outra coisa muito importante que eu também tava vendo era a respeito do mangá e dos Bays. Primeiro que eu já tava tendo que redesenhar eles pra um certo estilo que reaproveitasse a estrutura dos próprios Bays X. Já que, por exemplo, o Levi Knight foi todo baseado e feito por cima aos moldes de um Night Shield aqui, como dá pra perceber. E eu vou tentar aproveitar mais dos Bays que tiverem em formatos similares aos meus, em vez de fazer que nem foi o Raidinho aqui. Tem que serrar e cortar tudo, né? E acabar dando ruim. Mas no caso do Raidinho, deu bom. Felizmente, né? Deu bom. Deu bom esse camarada aqui, né? Mas por sorte, porque senão daria ruim o desequilíbrio dele e tudo mais. Seria mais desequilíbrio do que o convencional. Seria muito ruim, mas nesse caso aqui ele deu bom e é pesadão também. É legal. O Raidinho é um Bays básico legal. Eu vou ter que fazer isso porque, como eu sempre gosto de reforçar, né? Eu não sou gringo. Estamos aqui no Brasil. Eu não faço que nem o povo aí, que nem o Zenki, que consegue comprar e imprimir os bichos de metal, né? Que nem Crazy Airs consegue fazer. Eu não consigo, meu amigo. E eu não vou pegar uma bodega dessa de 200 conto pra original, pra daí pegar e fazer essas maracuteias. Nem ferrando mesmo. Eu não vou gastar em original pra fazer essas customizações. Nem ferrando. Aí com isso eu tava definindo também não só a questão das presilhas pros Bays, mas também a temática e as equipes de quais eles farão parte, né? Porque, e sim, né? Porque geralmente vai ser de dois a três participantes da equipe. Eu não vou colocar mais do que isso. Mas eu não vou elaborar muito a respeito disso, porque senão eu vou deixar isso mais pra questão do mangá. E mesmo que vocês possam pausar também essa telinha aqui, que eu sei que muitos de vocês vão pausar e querem ler o que tá escrito. Vai por mim, meu amigo. É melhor explicar, porque só vocês verem isso daqui, vocês não vão entender muita coisa aqui, não. Quanto ao Bestiário Extremo, eu também vou ver pra continuar e fazer mais outros vídeos dele. Porque, como eu comentei no próprio vídeo, eu gostei bastante de fazer isso, véi. Ficou bem legalzinho. Eu não achei que ia ficar tão legal, véi. E, tipo, eu sempre vi os vídeos do Sig, e do Romo e tal. Não é esse vídeo da galera de Monster Hunter, eles colocam umas caçadas de fundo e tal. Ou então o boneco deles passeando pelas áreas, pelas hubby world, né? Do jogo. E é legal de ouvir, entrar na narrativa, na imersãozinha. A imersão! É legalzinho, é legalzinho. E também eu fico muito feliz, porque, tipo, com essas seriesinhas, com o mangá e com essa temática que eu fiz pros Bays, eu consegui meio que espalhar mais, tá ligado? Eu consegui espalhar, além do próprio Beyblade, um jogo que eu gosto muito, que é o próprio Monster Hunter. Eu gosto muito de não ter desistido dessa parada e tal. Porque, assim, eu consegui espalhar. Porque o tanto de colega e amigo meu também, que eu consegui dar uma convertida pro Monster Hunter, você não tá ligado, você não tá ligado, véi. Foi bastante gente. Alguns foram atrás de jogar, outros foram atrás de ver mais a lore, outros fizeram os dois. Mas, no fim do dia, acabou dando bom. Ah, eu esqueci de comentar também, mas o Ratchet do Levy Knight agora vai ser nesse preto com azul aqui, pra contrastar. Por quê? Porque esse bicho aqui quebrou, né? Foi partida ao meio pelo Hell Sight do Israel, e aí eu coloquei assim com a fita isolante. Não que isso seja muito prejudicial, na verdade. Tá de boa. Achei que ele ia perder muito o desempenho dele, mas não, tá de boa. O desempenho dele tá bem bacana, tá bem ok. Tá aceitável. E como eu falei, ele contrasta aqui, ó. O preto contrasta com esse azul escuro, que daí vem esse azul claro e vai pro ciano. Fica interessante, fica bonitinho. Não ficou ruim, não. Legal, não sei, véi. É o famoso quando o erro vira um acerto. E outra coisa também que já dá pra emendar, também que eu queria já falar, é do tanto que eu tô também conseguindo jogar agora e querendo aproveitar. Porque esse dia 22 e tal, eu vou começar a minha faculdade. Eu vou finalmente cursar, eu vou cursar design gráfico. Eu vou especificamente cursar design gráfico porque o design gráfico específico, ele já pega muito das outras áreas, né? Porque se eu só pegar design de jogos, eu não vou pegar outras ideias, né? Porque o design gráfico, base assim, em geral, ele pega o geral. E não só uma área específica. Então, como eu já tenho desenho pra questões de design de desenho, de produto, de outras paradas, pra personagem, então eu não preciso necessariamente desenvolver só um desses. Eu preciso desenvolver no geral. E, cara, vai ser mais um marco pra minha vida. Porque eu agora, provavelmente, vou voltar pra programação dos vídeos de uma vez, de vídeo quando der, né? Em vez de vários vídeos de semana. Isso já tá acontecendo bastante, né? E eu já tô na fase da minha vida que eu quero começar a aproveitar também. Não que eu não goste de fazer os vídeos pra cá, pelo contrário. Tem vídeos arquivados já, guardados, que eu quero muito terminar. Já tem o vídeo do base da semana, que é um convidado muito belo de um convidado, porque eu tenho que terminar esse vídeo, porque vai ficar bem legal. Tenho que fazer também a seriezinha dos base, fazer os base com a galera e tal, com cada pessoa. E, cara, é uma coisa que eu quero também deixar aqui. Aproveitem. Quando eu conseguir pegar pra poder jogar o Monster Hunter Rise e também outros demais jogos, cara, eu peguei e eu quero aproveitar muito desse jogo. Tanto que eu já tô atrás de pegar a DLC dele e tal. Não é muito baratinho, mas, enfim. Tanto que também foi por isso que eu peguei o Fênix antes, porque a DLC é pouco mais barata do que o próprio Fênix. O Fênix faz 140 conto, 150. Então a DLC é 116. Pelo menos é uma DLC que vale a pena, né? Então, faz o quê? Então, é uma coisa que eu quero também deixar, essa mensagem. Aproveitem o tempo de vocês. Eu já tô nos meus 19, partindo pros meus 20 anos. E vai chegar a hora que eu vou chegar pra vida adulta, vou ter que trabalhar, ter que sustentar minha família. Se eu tiver, né? Mulher, filho e tal. Então aproveitem esse tempo. Se você já é essa pessoa mais nova e tal, que me acompanha, que assiste, cara, aproveita o tempo que você tem. Porque quando você chegar aqui, mais ou menos nessa minha idade, ou então mais pra frente, você vai falar, putz, podia ter durado mais. Agora tu também, que já é mais da minha idade mesmo, que me acompanha e tal, aqui. É, bom. Bom, vocês ganharam mais um pro clube, né? Mas é isso. Obrigado por assistir esse vlogzinho até aqui. E valeu, galera. Até mais.